e o governo tá preparando anúncios e mais anúncios para mais benefícios mês de março recheado com show de benefícios várias categorias serão contempladas como é que cê tá hein tudo bem com você como é que tá a família tá bem desejar um dia abençoado por Deus que dê tudo certo pra você pra toda sua família primeiramente falar aqui do auxílio Brasil gente auxílio Brasil que os pagamentos irão começar agora dia dezoito de março com final do NIS um e aí expectativa para os novos beneficiários uma nova fila que foi formada deve ser zerada agora nesse mês de março janeiro tivemos três milhões de pessoas acrescentadas no mês passado fevereiro foram mais quinhentas e sessenta e quatro mil agora mês de março fala-se de cinquenta cem mil novas famílias que já passaram nas entrevistas pelo crais já estão com seu card único atualizado no sistema e devem entrar agora nesse mês essa é a previsão previsão também de novos beneficiários para o vale gás não para o mês de março sim para o próximo mês mês de abril governo já está preparando um novo orçamento pediu inclusive a petrobras especialmente esse pedido foi especialmente por parte do presidente bolsonaro quem tá na frente desse pedido é que tá pressionando a petrobras é o ministro joão roma neto olha que esse orçamento já era para ser liberado deixa eu explicar uma coisa aqui o governo tem um bilhão e novecentos milhões de reais para investir no gás no vale gás só que o governo quer colocar mais beneficiários por isso pediu um benefício é pedir um orçamento maior a petrobras faturou um mil e quatrocentos por cento de lucro mil e quatrocentos por cento de lucro foi a estatal da américa latina que mais faturou deixa eu explicar que faturamento foi esse quanto a petrobras quando você vai abastecer seu carro sua moto seja gasolina diesel e o preço tá reajustado o lucro tá aí o lucro tá nesses reajustes nesses aumentos porque eles repassam tudo que acontece no aumento da bomba quando há um preço maior no dólar quando o barril de petróleo a cotação sobe eles não seguram como era político antigamente não eles repassam para que para que estrangeiro para acionista da petrobras tenha lucro e o povo que se dane um português bem claro né por isso que ele tira o lucro em cima do suor do seu esposo quando vai abastecer o seu filho se tiver uma moto um carro do seu pai que tem um carro é assim que funciona no brasil petrobras essa política política é que acaba com a população a política que já deveria ter acabado deveria voltar a política antigamente tá ter pelo menos um aumento no ano não começa agora tem aí um dois aumentos por mês então é assim que funciona alex eu não tenho carro não tenho moto não se preocupe você também vai pagar pelo aumento quando você for comprar o pão quando for comprar o feijão a carne tudo tá lá embutido imposto em cima da gasolina gasolina sobe o diesel sobe e repassa efeito dominó tá então não adianta essa história aí eu não tenho carro não tenho moto pode chegar 10 reais litros se preocupe não que você também vai pagar porque o imposto é repassado para comida é para tudo o que se produz tudo que é transportado o transportador repassa esse valor não se preocupe tá então esse valor do orçamento que o governo está pedindo é para que a petrobras libere mas já liberou alex não a petrobras não liberou não liberou eu sempre digo que esse lucro exorbitante era para ser repor era para ser repassado para a população mais simples mais humilde eu queria ver uma turma de parlamentares enquadrar petrobras da seguinte maneira o lucro é alto então vinte por cento repassa para os mais pobres no brasil repassa para aquele que recebe auxílio brasil aquele que é considerado baixa renda aquele que é de extrema pobreza de pobreza não tanto resolviu para vendo o brasil o problema é que o acionista ele fica mais rico o rico fica mais rico porque é acionista tem dinheiro pronto 1.400 por cento de lucro e o pobre fica mais pobre e simplesmente o brasil tá nesse ritmo o rico ficando assim mais rico e o pobre ficando mais pobre por isso que é tanta gente desempregada tem tanta gente pedindo bater nas portas e tem gente aí procurando resto de comida tem gente aí procurando osso para fazer sopa né não é osso de qualquer jeito vai onde estão fazendo a distribuição onde não serve mais aí vão jogar fora pronto vão lá e pega por isso tanta gente está passando nesse sofrimento a pergunta é simples como é que está seu armário como é que está seu armário muita gente não tem um tem como nem comprar uma feirinha para segurar o mês compra alguns produtos para passar a semana e pronto porque na outra semana tem que trabalhar a sua camisa para fazer essa situação no brasil atualmente tá não só no brasil como no todo mundo mas nesse momento no brasil a situação é delicada é difícil bem tá sendo preparada uma nova lista de beneficiários para o auxílio brasil para entrar quando alex em abril gente esse mês de março está sendo preparada uma seleção e aí novos beneficiários irão se juntar aos atuais 5,58 milhões aqueles que receberam em janeiro e fevereiro eles voltarão a receber em abril e poderão ter a companhia de novos beneficiários aliás tinha uma coisa aqui pra você o governo deveria ter pago ao pessoal do bpc o vale gás não cumpriu a promessa você sabia que todos os membros todas as famílias que têm algum membro que receber percebeu deveria ter recebido o vale gás recebeu me comenta aqui não recebeu lamentavelmente agora sob pressão do próprio de vários parlamentares deve liberar agora nesse mês de abril então vamos torcer que isso aconteça tá aliás vale gás esse que uma vergonha né de preço de vale gás gente pelo amor de deus vale gás era pra ser pago no valor integral um mês sim um mês não era pra ser pago 100% e não 50% essa história de pagar a metade isso é história pra boi dormir tem que ser crítico e realista esse vale gás era pra ser pago à população o projeto quando saiu da câmara era cem por cento aí chegou no senado o senado fez um favor um favor do estrangeiro né um favor do amigo da onça baixou pra metade pelo amor de deus que coisa a câmara aprovou cem por cento projeto foi pro senado chegou lá vamos aprovar mais cinquenta por cento me poupe ainda tem tem senador que vai pedir voto aí eu fico pensando assim meu deus era bom saber quem quem foram esses que inventaram de reduzir pela metade você sabia disso o projeto saiu do congresso saiu da câmara para pagar cem por cento um dia um mês sim mesmo mesmo aí chegou no senado o senado aprovou mais com a metade baixou pela metade cinquenta por cento durma com isso ó falar aqui desses pagamentos de março é mês de março os pagamentos começaram agora dia dezoito o governo já tá preparando aí é o aplicativo caixa tem auxílio brasil vai começar aquela correria para pelas consultas é ó dia dezoito final do início um terceira coluna da esquerda para a direita final do início dois vinte e um de março final do niz4 23 de março final do niz 5 24 e março final do niz6 25 de março final do niz7 26 de março a 28 de março melhor né no niz7 28 de março final do niz8 29 de março final do niz9 20 dia trinta de março e final do niz zero 30 de março portanto começa dia dezoito final do niz 1 encerra dia 31 de março com final do NIS 0. Lembro, não tem pagamento de Vale Gás nesse mês de março. Abril, teremos a volta do Vale Gás. Olha, o governo vai pagar agora, nesse mês, mês de março, vários benefícios, além do Vale Gás. Aliás, além do Auxílio Brasil, Vale Gás só no mês de março, teremos também pagamento do PIS. PIS está de volta dia 15, né, gente? 15... Deixa eu fazer aqui uma fazer aqui uma lembrança. O pagamento do PIS começou em fevereiro e agora volta no dia 15, né? Então você que tem direito ao PIS, os pagamentos retornam dia 15 de março, tá? Dia 15 de março, quem tem direito, então prepara o bolso pra você receber. Tá, olhadinha aí, ó. 15 de março, esse aí é o pagamento do PIS. 17 de março, pra quem nasceu em agosto. Então você que nasceu em julho recebe PIS dia 15 de março, você que nasceu em agosto, 17 de março, você que nasceu em setembro, 22 de março, você que nasceu em outubro recebe dia 24 de março, e aí cego o cronograma, você que nasceu em novembro recebe 29 de março, e você que nasceu em dezembro recebe dia 31 de março, portanto, calendário do PIS referente a 2020. PIS referente a 2019, 350 mil trabalhadores esqueceram, esqueceram e o governo vai pagar a partir do dia 31 desse mês. Dia 31 de março, em diante, começam os pagamentos pra quem tem direito ao PIS, tá? O PASEP segue esse cronograma aqui, você do PASEP, o cronograma segue esse aqui, ó. Fim de inscrição 6, 15 de março, inscrição 7, dia 17 de março, inscrição 8, 22 de março, inscrição 9, 24 de março, esse aí é o PASEP. Alex, tem mais benefícios que o governo tá preparando pra anunciar também, tá, gente? Vem aí vários benefícios, por exemplo, o governo federal reduziu agora 18,5% no IPI, IPI, inclusive, dos carros, pra tentar diminuir os preços e aumentar as vendas, e segundo a Secretaria Especial da Receita Federal, esse impacto de redução será de quase 20 bilhões de reais. E aí, anunciou, né, já tá valendo desde o dia 1º de março, esse IPI, que é Imposto de Produtos Industrializados, teve a redução de um quarto do valor, ou seja, 25% em vários produtos, foi o decreto número 10.979, assinado pelo presidente Bolsonaro, e aí, no caso dos automóveis, o bônus para o setor foi de 18,5%, mas na prática o preço não deve cair muito. o governo faz uma coisa e a gente espera que aconteça lá no finalzinho o desconto, mas não acontece, não acontece. Mas pelo menos anunciou isso aí, né, a vontade de baixar. O governo também tá preparando a medida, né, e vai lançar aí o Pronamp, né, gente, o Pronamp é dinheiro emprestado, né, para a economia, para os pequenos empresários, empresários, e isso serão recursos liberados, benefícios liberados para essas categorias, esses microempresários, microempresas, enfim, é um crédito, né, uma linha de crédito, e isso aí o governo quer esquentar a economia, ou seja, quer fazer com que a população consiga emprego, que essas empresas e microempresas consigam ter uma foga em recursos e possam produzir mais, consequentemente, com esses benefícios, o governo quer provocar uma reviravolta no desemprego, ou seja, tentar aumentar o número de postos de emprego, tá? Também o trabalhador vai ter o acesso, a novidade é que tá vindo aí também, é sobre o FGTS, né, o FGTS é você que tá nos acompanhando, próxima semana deve ser lançado aí esse FGTS, é um saque de pelo menos mil reais, né, de FGTS, e tem muitos brasileiros que têm interesse de fazer esse empréstimo, tá? Então o ministro Paulo Guedes junto com o presidente Bolsonaro deve anunciar isso já na próxima semana, inclusive é importante, é um saque que é conhecido como saque emergencial, saque emergencial do FGTS. Lembre que há uma diferença, né, atualmente já existe aí o saque aniversário, esse saque aniversário segue valendo, muita gente às vezes confunde o que é saque aniversário do FGTS para o saque emergencial do FGTS, são coisas parecidas, mas são saques diferentes, tá? O saque emergencial vai ser lançado agora na próxima semana, essa é a previsão, e aí quem tem saldo na conta pode pegar aí mil reais. O saque aniversário segue valendo, e nesse caso aí, o trabalhador também tem acesso a esse valor, nesse caso é opcional, tá? Opcional. Lembre também que o governo já autorizou um saque do FGTS no valor de seis mil duzentos e vinte reais, seis mil duzentos e vinte reais, até seis mil duzentos e vinte reais, para todo mundo, Alex? Não. Nesse caso é um tipo de benefício, esse FGTS apenas para as famílias, trabalhadores que moram em regiões afetadas pelas chuvas, no caso, a cidade de Petrópolis, cidades que ficam em Minas Gerais e na Bahia, que tiveram fortes chuvas, né? Fez vítimas, desalojou muita gente, muitas famílias, e nessas cidades, o governo autorizou, anunciou, inclusive no Diário Oficial da União, você que tem carteira, você que tem saldo no seu FGTS, você tem direito a sacar até seis mil duzentos e vinte reais, tá? Os pais-chefes ainda estão na expectativa, se o governo vai pagar agora em março, há essa previsão, porém, eu só acredito vendo, tá? Só acredito vendo. Alex, me conta as novidades também, como é que está aí as nossas campanhas? Então, a gente vai falar uma por uma agora, para você participar também, tá, gente? Você sabe que a gente não pode ir pressionar, por exemplo, os parlamentares, né? O presidente, mas daqui a gente pode fazer isso, eu digo que o nosso canal é referência, é muito acompanhado por vários técnicos e também parlamentares, né? Quando eles querem ter algum detalhe, o que é que se fala, eles vão aqui no nosso canal, sabem que muita gente fala, bota a boca num trombone, reclama, exige, pede, enfim. Então, essas são as nossas campanhas. Presta atenção, a primeira campanha é sobre os pais-chefes. Pais-chefes, olha só, hashtag, gente, tá vendo aqui o hashtag, olha, hashtag, parece uma cerquinha, né? Duas linhas para cima, duas na lateral, duas na horizontal, duas na vertical, duas na horizontal. Então, você, quando for compartilhar, você coloca a hashtag, duas linhas para cima, vertical, duas linhas na horizontal, tá, esse formato de cerca, que é a hashtag. Hashtag, pai-chefes, retroativo, auxílio emergencial, para que o governo, de fato, pague agora esse retroativo aos pais-chefes, 600 a 3 mil agora, nesse mês de março. Vamos torcer que saia. Hashtag, quero o meu retroativo, retroativo do mês de novembro, 13 milhões e 200 mil pessoas não receberam, o governo disse que ia pagar em dezembro, depois voltou atrás, falou que ia pagar em dezembro, voltou atrás de novo, e agora disse que não é obrigado. E você vai ser obrigado a aceitar isso? Então, se você quer receber o retroativo, hashtag, quero o meu retroativo. Hashtag, queremos auxílio emergencial em 2022, auxílio emergencial, falta o presidente, tá tendo debates, vários parlamentares já conversam entre si, inclusive já falei sobre isso, que a pauta, em várias oportunidades, ocasiões, vários parlamentares estão usando a tribuna para exigir o retorno do auxílio emergencial. Por isso, vamos compreender, é uma pressão grande, a gente espera que o presidente faça isso, ou então o Congresso resolve essa situação. Hashtag, queremos auxílio emergencial em 2022, estou sabendo que vários parlamentares querem dar um jeito de aprovar esse auxílio emergencial, mas vai ter que barrar, vai ter que bater aí nas mãos do presidente, ele vai ter que sancionar ou vetar. Se o presidente não fizer isso antes, o Congresso poderá decidir, né? Lembre que o governo fez isso, o Congresso estava esperando o presidente aprovar o auxílio emergencial em 2020, o governo só queria pagar 300, o Congresso entrou na causa, na época o presidente era o Rodrigo Maia, e aí eles chegaram ao consenso de pagar 500 reais, o presidente só queria pagar 300, depois avisaram o presidente, os parlamentares da base, e aí ele correu atrás e pronto, então nem 300, nem 500, eu vou assinar 600, por isso que chegou a 600, então vamos torcer que agora o Congresso faça isso novamente. Hashtag, queremos auxílio emergencial em 2022, traga de volta o retorno do auxílio emergencial, tem muita gente aí que não tem auxílio Brasil e nem tem emprego e está passando fome, enfrentando a pobreza. Olha, hashtag, quero 10 terceiro do auxílio Brasil no meu estado, isso aqui é importante, gente, hashtag, quero 10 terceiro do auxílio Brasil no meu estado, Pernambuco pagou 150 agora em fevereiro, a Paraíba pagou no mês de dezembro, temos 24 governadores mais o governador do Distrito Federal, são 25, 24 estados e um Distrito Federal, por que que eles não pagam o 10 terceiro? Por quê? O que que está acontecendo? Por que que só Pernambuco e Paraíba pagam? Hã? São estados ricos? Não, né, gente? Se você quer receber o 10 terceiro, hashtag, quero 10 terceiro do auxílio Brasil no meu estado, marca teu governador, teu vice-governador, teu deputado estadual, pago o 10 terceiro, gente. Hashtag, quero meu auxílio permanente de 1.200, auxílio permanente de 1.200 reais para as mães, eita negócio para demorar, hashtag, quero meu auxílio permanente de 1.200 reais, qual dessas campanhas você adere, que você se sente confortável e deseja? Então, se são todas, compartilha todas, se for apenas uma, compartilha, tá? Para a gente encerrar, vocês lembram daquele sistema de valores a receber? Valores a receber? Lembra disso? Cuidado que está valendo aí, está valendo, deixa eu mostrar aqui, dar um detalhe aqui, para você não perder essa data, tá? dá uma olhadinha no teu celular aí, valores a receber, seja bem-vindo ao sistema valores a receber, olha aqui, ó, 7, próximo dia 7, período de agendamento, consulta e resgate, dia 7, ó, quem nasceu antes de 68, e já fez aí o pedido, a partir do dia 7 até o dia 11 de março, é o período de agendamento da consulta e do resgate, 7 a 11 de março, tá? Então, fica atento isso aí, quem nasceu em 68 e 83, o período de agendamento, consulta e resgate, vai de 14 a 18 de março, e após, quem nasceu em 1983 e em diante, 21 a 25 de março, período de agendamento, consulta e resgate, muita gente tem que ficar atento a isso aqui, para receber aqueles valores, tem muita gente aí que tem valor a receber, tá? Importante. Espero ter ajudado, tá gente? Espero ter ajudado. Faz teu Caixa Tem, baixa teu Caixa Tem, atualiza teu Caixa Tem, vem aí os empréstimos da Caixa Econômica, estamos aguardando o lançamento, muita gente vai ter direito a esse empréstimo, porém, lembro que apenas via Caixa Tem, não adianta ir a Caixa Econômica Federal. Quando fizer esse lançamento, a gente vai avisar aqui de forma oficial, eu recomendo você fazer isso, baixa seu aplicativo Caixa Tem, lá você vai acompanhar tudo, inclusive, já está sendo preparada as consultas, né? Vai ser permitidas as consultas para você já saber os pagamentos desse mês de maio, datas, enfim, valores. Agora, pelo amor de Deus, desconsidere, se chegar lá, quando começar a ser liberada a consulta, e você chegar e dizer, Alex, não tem 400, tem menos, tem 250, tem 130, desconsidere, o sistema é bagunçado, não é atualizado, eles liberam atualização, mas a verdade, muitos, a maioria dos casos é totalmente bagunçado, desorganizado, desatualizado. Então, as consultas vão começar a ser liberadas aí, tanto no aplicativo Caixa Tem, quanto no Auxílio Brasil, então, se você chegar e conferir, está lá, só tem 150 a receber, só tem 230 a receber, ué, não é menos, não é para receber, no mínimo 400 reais, não pode ser menos que 400, então, antes, fica consciente disso. Olha, quando é que eu posso ter certeza na consulta? Um dia antes do seu pagamento, se você for receber no dia 18, então, dia 17, já vai estar atualizado. Se você for receber, por exemplo, final do dia zero, já no final do mês, lá no dia 30 de março, então, antes vai dar conflito, vai dar valor menor, então, você, nesse caso, faz sua consulta no dia 30, ok? Muita gente, tem que entender que essas consultas, tem que ser desconsideradas, atualização, só chega um dia antes, e olhe lá, tem casos que a pessoa chega num dia, faz o saque, e depois faz a consulta, diz, você, esse CPF, não tem verba para ele, não tem dinheiro para ele, aí, em vez de ajudar, complica, Ah, meu Deus do céu. Estou no Instagram, no blog Alex Silva, forte abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,